Vamos partir? Vamos partir as 4 da tarde Para pegarmos o ônibus as 4 da tarde Vamos nos despedir dessa vista linda E a próxima cidade é Vila Langostura Vila Langostura Estamos chegando no camping Uhu Unkehue É, não sei o nome do campo Depois de chegar e andar uns 500 metros Música Estou fazendo um sanduíche de queijo para a casa Acabamos de montar Um litro e meio de vinho Equivalente a 11 Música 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 Rodrigo Para Youtube Para Youtube Para Youtube Para Youtube Está muito escuro Para Vila Langostura Para todo o mundo Ele já usa a Samy Samy Vamos dormir Depois de muita comemoração A gente tomou uns vinho Montamos nosso acampamento aqui Está bem apertadinho Mas está bem confortável Vamos dormir Beijo Música Na cidade Hoje Uma noite bem gelada Mas estava equipado E protegido Música Música Yogurt Tem Suco de pêssego Pão Queijo cremoso Tradicional Que delicia gente Agora a gente vai comer o café da manhã de hotel A nossa casinha rodeada desse bosque aqui A gente tem muitas barracas Muitos motorhomes Muito legal aqui o camping Recomendo Música Música Estamos indo para Bahia Bahia Brava Com nossas amigas aqui de Buenos Aires Olá Olá Para Youtube Música 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 Gagetita com atum? Não, mas há um tempo o vento fazia chegar até o alas. Saltam os péssicos aí, te lembra? Sim. Vamos subir. Vamos subir até o mirador. Entrada gratuita. Tomem. 2 2 1 2 1 1 2 Se inscreva no canal. 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 E aí